Os meus pensamentos quando eu iniciei a minha carreira era conquistar muitas coisas, né? Mas só que eu não tinha noção da proporção que poderia se tomar. Não posso dizer nunca, né? Porque nem passava pela minha mente chegar onde eu cheguei hoje. Nós ensaiamos hoje de manhã. Tecladinho, né? Teclado eletrônico. Agora aconteceu que do nada parou a fonte de pegar, mas ainda bem que nós conseguimos ensaiar. Então Rock in Rio pra mim é o ápice de evento, é o ápice de show, né? Que eu poderia, no melhor momento da minha carreira, que é agora, onde eu tô focado, onde eu tô com os meus planejamentos, tudo graças a Deus seguindo corretamente. Colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi conforme esses anos estudando, me aprimorando, né? Tanto vocalmente quanto na performance de dança, nas representações, na presença de palco e mostrar o diferencial do Livinho. Então, na real, é tudo no tempo certo, né? Eu levo até comigo a minha tatuagem Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, Deus sabe e Ele me capacitou para estar nesse momento mostrando o meu melhor no maior evento do mundo. A minha história com o Livinho começa no começo da GR6, né? A GR6, na realidade, ela começou fazendo festas. O Livinho era um dos caras que colava esses cartazes e também fazia show de final de semana que eu o colocava também nas festas. Ele é um cara que já pensava em um artista com um camarim, ele é um cara que já pensava em dança, já pensava em performar. Então, o Livinho foi um cara que sempre esteve preparado para isso, entendeu? E eu não tinha sombra de dúvidas nenhuma que isso ia acontecer com ele. No início lá da criação, a gente quer surpreender o público, lógico, né? Levar bastante elementos diferentes, algumas coisas que a gente criou para dar um diferencial no show, né? O Livinho, ele sempre fica se desafiando e lá, mais uma vez, a gente vai tentar inovar e levar coisas novas. E eu acredito que o público vai ter um impacto, vamos dizer assim, né? A gente espera isso, um impacto e a gente sabe que depois disso, isso vai dar uma repercussão legal aí. E essa é a meta do nosso trabalho, né? Música Aqui, ó. Tá confundido, aí não dá pra ver que você saiu com a fumaça e tal. E quando tiver no esquema, eu lembro o exaustor aqui, ó. Já começa a envelar você, ó. Quando a fumaça entrar, o ideal é você prender a respiração. Fica, porque é muita fumaça. Se você der uma fumaça lá, vai ser embaçado depois. Tem que estar lá dentro já, né? Já tem que estar lá dentro. Então tem que apagar, né? Solta a música lá só pra gente... Eu busco ter conexão com todos. É como se fosse uma engrenagem, né? É uma engrenagem, né? Todo mundo precisa de todo mundo. Então, eu busco opiniões, eu dou minhas opiniões e coloco sempre a minha digital ali, digamos. Eu coloco a minha característica ali, pra saberem que vai vir algo foda. Cada show sempre é uma apresentação, sempre é aquela energia positiva, né? Mas quando tem um espetáculo, né? Que a gente prepara um super espetáculo com um grande evento do nível que é o Rock Hill, existe sim a ansiedade, existe sim o medo. Em relação a tudo isso, eu busco tirar o medo, a ansiedade e as preocupações com muita dedicação, muito foco e muita fé. Porque a gente tem que ter fé no nosso trabalho. E aqui, na hora que entra na van, começa mais ainda a concentração, porque os segundos estão se passando, né? Bom, galera. E aí, Cris, já podia fazer estirante, né, moleque? Mas tem linha aí? E aí, gente? Estamos na bala? E aí, vamos, partiu? Acordei cedo hoje, umas seis horas da manhã, minha corrida, meu cardio do dia, uns quatro quilômetros. Aí, na sequência, depois, na mesma sequência, né, porque eu fui correndo aqui na barra, Até a próxima! E aí, gente? Muito pega lá, cara! E aí, você vai fazer uma equipe? C Business beard mec? Ô para esses da moção. Cap. Isso é bom, hein. Eu acho que isso internamente pra nós que está no meio, só mostra o quanto um sonho é possível, entendeu? Tipo, na época da loja... Não, eu me emociono um pouquinho. Muita gente não acreditava, sabe? De eu me recompor. Vamos lá. Acho que a gente se emociona porque no começo dele na loja, e não só na loja, diversas ocasiões que eu estava próximo e pude acompanhar, o descaso, às vezes a própria insegurança da família, no caso do Livinho que a família dele é toda evangélica, não acreditar porque é um segmento que antigamente, hoje a gente, eu já acredito que a gente fura muito a bolha, as pessoas já conseguem discernir que funk é música também, entendeu? Mas, no caso do Livinho, eu acho que ele está no Rock in Rio, não só ele, como diversos outros artistas que a gente trabalha, eu acho que é realmente uma prova que se você acreditar no que você, no seu sonho, eu acho que você consegue realizar. Música 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 Na minha visão, o funk é o novo gênero que vai furar a bolha do mundo. Muitos gêneros são gigantes, como sertanejo, pagode, mas pro mundo não pega ainda. Só que o funk é a mesma coisa que a música gringa, a música latina, que a galera curte sem saber o que está falando e acontece com a galera lá fora. Eles curtem o funk sem saber o que está falando. Então, pra mim, acho que é o próximo gênero a furar a bolha do mundo, se tornar mundial mesmo. Pelo menos pra mim, eu creio que pros outros meninos também do funk, ainda mais em São Paulo, né? Abre muitas portas. Não só pra ele, mas pra gente também. Ele chega com um profissionalismo surreal, ele chega mostrando que o funk tem muita coisa a agregar, assim, ele consegue abrir portas pra um monte de gente. E aí, acaba que eu vou no embalo também. Porque eu também vivo de funk, vivo de música e então é muito importante. Eu creio que é um ponto muito grande pro funk estar lá. Então, a ideia é isso mesmo, mostrar que o nosso movimento cresceu, né? O movimento do funk, e estar tendo essa oportunidade de estar num festival gigante desse. E, meu, entrar pela porta da frente e ser respeitado mais ainda, sabe? Então, nós estamos focados, estamos determinados e vamos disseminar esse nosso movimento cada vez mais, né? Pro povo, pro ouvinte, pro telespectador. Aonde ele estiver, a partir do momento que ele ouvir a batida, ver o show, vai conseguir entender o que a gente está entregando, vai conseguir pegar a visão de uma coisa profissional e vai ver que a periferia também tem poder. Pode acabar o Rock in Rio, melhor show. Quem entrar naquele palco ali, ó... Você é louco, o filme passa na cabeça, não tem como, né? Eu nunca mais vou usar essa bermuda, vou colocar no quadro e vou deixar ela lá no dia de hoje. Rasgada por causa do Rock in Rio, cara. E aí, eu estou sendo sacanagem comigo, né? É um sonho realizado, eu estou realizado. Era um sonho isso aconteceu, tá ligado, mano? Eu até me emociono, tá ligado? Porque da onde eu vim, da onde eu saí, desacreditado por tudo e por todos, tá chegando a entregar esse show que a gente vai entregar, mano? É surreal. Acredite no seu sonho, eles acontecem. Cuidado com o que você pede pra Deus, porque Deus vai realizar. Você tem que estar preparado. Então se prepare.